Boa noite, amor é a coisa! Então, gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês mostrando o que que tem na minha bolsa o que que eu carrego com ela no meu dia a dia tá sempre comigo, tipo no trabalho, faculdade sempre a minha bolsa é uma bolsa simples Michael Cross ela é normal, modelo básico tá vendo? Tipo, ela não tem muita coisa e eu ganhei da minha mãe ela comprou nos Estados Unidos numa viagem que ela fez há muito tempo atrás eu vim de presente dela e ela comprou realmente há muito tempo atrás quando o dólar tava barato então por isso que ela é o original porque se não teria comprado no camelô enfim, gente, então eu acho ela muito grande pra mim o modelo dela é bem grande maior que o meu rosto dá pra ver mas é porque eu sou muito pequena então a culpa não é da bolsa até aquelas bolsas até aquelas bolsas de Barbie, sabe? pequenininha seria maior do que eu então vamos começar ver o que que tá reto dentro da minha bolsa bem imagina fofa cachorrinha que eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia e eu vou riscando pra marcar texto, tá vendo? o que que eu já fiz o que que eu não fiz então imagina que eu comprei na Papel Craft então imagina um livro tô sempre lendo um livro eu tô viciada eu gosto muito de ler isso é um costume que eu tenho desde novinha, gente desde muito nova desde muito pequena e o que eu tô lendo agora é o Se Eu Ficar que é o Continuação do daquele livro que saiu o filme, gente esqueci o nome peraí ai ai o nome do livro que eu tô lendo é para onde ela foi Continuação do Se Eu Ficar enfim eu chorei horrores que o Se Eu Ficar ia a continuação e eu comecei hoje tô na página 15 então depois eu coloco se é bom a minha carteira tá uma carteira da Arezzo que eu ganhei da minha mãe também de aniversário uns 2, 3 anos eu gosto dela porque ela é grande tá vendo ela tem bastante divisório documento e dá bastante cartão e tal bastante coisa enfim tá a minha carteira carregador extra aí vocês me perguntam mas Jéssica no outro vídeo você comentou que tá sempre sem bateria então comete você sempre andando com carregador extra tá sempre sem bateria no celular gente não adianta nada andar com carregador extra descarregado então carregador nunca tá carregado um carregador extra descarregado bolsinha de moeda tá vendo cheio de moeda muito fofinha é um poelhinho rosa gente ganhei da minha tia da irmã do meu pai uma vez que ela veio no Rio muito, muito fofa ela lencinho umedecido da Rica tá vendo gente, eu sou viciada em lencinho umedecido se eu não tiver lencinho umedecido eu fico louca eu piro entendeu toda hora tipo uma síndrome do dia eu puxando um lenço umedecido da mão não consigo ficar com a mão suja não ter essa safrônia mão melecada sério um, duas vezes por semana mais ou menos eu compro lenço umedecido sou viciada esse potinho pequenininho de creme hidratante que eu ando na bolsa eu tô sempre abastecendo um pote maior eu colocando nesse pequenininho que o dia inteiro eu tô passando hidratante na mão também e por que que eu tô o dia inteiro passando hidratante na mão? porque eu sou viciada nessa merda viciada inclusive vou até passar agora pra não dizer que eu sou mentirosa enfim eu não gosto de dizer que eu sou mentirosa álcool em gel muito bom o cheiro muito bom tudo sim eu gosto do cheiro álcool em gel então isso resseca a mão então eu mal passo álcool em gel e passo hidratante tá eu tenho problema problema mental mas o que? ah o carregador mesmo da tomada né porque já que o portátil tá dando assim bateria pelo menos uma caneta pra não estar na agenda olha que bonitinha ela é da M&M's minha mãe também me deu de presente lá nos Estados Unidos gente eu não sei se vocês sabem mas a minha mãe ela é viciada em M&M's a minha mãe faz coleção ela tem uns 15 bonecos gente de em carro em avião de todos os jeitos de todas as roupas minha mãe tipo adora esses bonequinhos ela faz olha cheio de dinheiro caiu de dinheiro enfim fone de ouvido por mais que eu não seja muito ligada à música não sou daquele tipo que passa o dia inteiro ouvindo música ou eu tô o dia inteiro assim no Instagram no Facebook a louca do celular ou eu tô o dia inteiro lendo não sou muito de música falando em celular o meu celular é um iPhone 5S normal a minha capinha é a do Paulo Gustavo tá vendo? que foi quando eu fui na gravação do Bike Cola a Cacau Mello que é que faz uma das personagens ela roubou do camarim dele e saiu distribuindo era brinde ele nem tinha estreado essa peça 220 volts não tinha estreado foi na gravação do Bike Cola dando retrasado faz muito muito tempo eu nem tinha iPhone 5S eu tinha o iPhone 4 eu já tive iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S essa capinha tá comigo há uns 5 anos eu não tinha iPhone 5S eu tinha iPhone 4 e ela perguntou quem tem iPhone 5 ou 5S porque a capinha do 5 e do 5S é o mesmo eu não tinha eu tinha do 4 mas eu montei o dedo assim mesmo porque eu queria minha capinha aí nem servia aí eu fiquei usando a capinha do 5 do 4 e é muito maior o 4 é muito menor então ficava meu celular bem menor na capinha grande e agora eu tenho o 5 que serve direitinho é a minha foto gente do meu camarim isso é outra coisa não sei se vocês sabem quem me acompanha nas redes sociais devem saber não sabem ainda que eu não postei mas isso é um tema para um outro vídeo que eu vou contar a foto do meu camarim que eu entrei o meu camarim que eu não sei então é assim mas eu vou fazer um vídeo sobre os meus aplicativos sobre as minhas capinhas sobre 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 celular e essa é a minha necessaire de make eu não carrego muita coisa no dia a dia para você não ficar muito pesada porque eu passo o dia inteiro na rua eu saio de casa 6 da manhã eu volto 9 da noite então eu não posso carregar muito peso inteiro então essa é a minha necessaire ela é da Victoria's Secrets tem um carreadinho ela é roxinha eu acho super fofo o lilás não dá ser a minha favorita ultimamente então e eu não carrego tanta coisa eu carrego um espelhinho que eu ficou menos sabe tipo valeu que já é uma escovinha então escovo o cabelo e seja o dente essas coisas então super útil isso aqui um pincel pra pó o meu pó compacto que é o Studio Fix Studio Fix da MAC a minha cor é o C5 um bronzer sem marca definida não tem marca tá vendo comprei de farmácia nos Estados Unidos na minha última viagem foi bem baratinho 4, 5 dólares aí eu carrego também esse batom que é o Twink da MAC que eu acho ele é bem clássico tipo sabe é esse que eu tô usando ele combina com qualquer coisa sabe se eu tô muito maquiada ou se eu não tô tipo qualquer coisa aliás eu não tô muito maquiada eu tô só com ele um pó e rímel mais nada e tipo eu não fico com cara de morta porque ele não é muito tcham mas também não tá com muito cara de morta então e ele vai pra qualquer ocasião formal não muito formal mas o que? ah um elástico que eu tô sempre com o cabelo preso como eu contei pra vocês naquele vídeo 50 fatos sobre mim um corretivo da Maybelline mesmo também o cor da pele verde pra olheira lápis de olho preto normal também da Maybelline esponja pra poder passar um batom nude aquele da Dylos Cicidone 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 é o nude que eu mais tenho gostado ele é bem bom um pincel pra passar o que eu não sei porque eu não carrego sombra lixo de unha nem mostro direito as coisas eita blogueira incompetente isso aqui é o pincel do do bronze um perfuminho que já tá até acabando esse é da Nativa Spa Senses da Nativa Spa nem acho tão cheiroso só é pequeno prático de carregar então aqui na minha necessária é isso o que mais tem na bolsa ah carregou um pendrive traque eu não sei carrego a chave de casa pra não ficar presa fora de casa pra não ficar presa fora de casa né amiguinhos porque esses dias eu fiquei sem presa fora de casa tive que morrer em 180 contos pro chaveiro abrir pra mim porque aqui no Rio é assim é extorsão a pessoa carrega a chave de casa na bolsa e o bilhete único na carteira mas queria mesmo era estar carregando a chave do carro né mas enfim abafa gente meu óculos de sol que é da Tilly Beans vem nessa caixinha e eu tenho vários o que tá aqui é esse nem é o que eu mais gosto nem é o que eu uso depois eu vou mostrar minha coleção é esse aqui enfim ele é assim ele tem esse negocinho branco aqui enfim ele é assim é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curte, compartilha, comenta me ajuda a divulgar meu trabalho eu vou fazer mais vídeos e é isso um beijo eu espero que vocês tenham gostado